Pão e Vinho, apoio Wine Bar Vinheiros, Vinícola Abreu Garcia, Supermercado Hiperselect, Adega Nacional e Armazém Conceição. Pão e Vinho está começando aqui na Adega Nacional em Florianópolis para levar vocês para uma viagem pelo vinho brasileiro. Eu estou aqui com Pedro Marchiorio, que é um dos sócios aqui da Adega Nacional, junto com o irmão dele e o Tomás, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o crescimento da qualidade, da diversidade desse vinho. Obrigado por receber a gente aqui, Pedro. Obrigado, João. É uma honra recebê-los aqui também. E a Adega Nacional é um projeto já de quanto tempo, hein? Nós estamos há 12 anos, João. 12 anos. 12 anos trabalhando com pequenas vinícolas brasileiras, né? O intuito da Adega Nacional, na verdade, é a valorização do produto nacional. Entendi. Então a gente começou lá em 2000, trazendo pequenas vinícolas para Florianópolis, com o intuito então do mercado florianopolitano conhecer o produto brasileiro e valorizar o produto brasileiro. Quantos produtores você tem aqui? Quantos rótulos? Hoje nós temos em torno de 35 produtores. Varia, 35, 36, 37, 34, dependendo da semana. Mas gira em torno aí de 600, 650 rótulos. Poxa vida, olha só. E de vários estados brasileiros? De vários estados brasileiros. Então tem bastante produtor de Minas, agora a gente está trazendo, né? Tem bastante produtor de Paraná, a gente está trazendo alguma coisa. Mas, obviamente, que a maioria é Rio Grande do Sul, né? E Santa Catarina. Mas ainda respinga alguma coisinha também nos outros estados brasileiros, que estão produzindo coisas maravilhosas, né? Que a gente está tomando aí a cada dia, provando coisas novas e eles estão conseguindo demonstrar para nós a qualidade do vinho brasileiro em outros terroares, em diferentes terroares. A história do vinho brasileiro é muito bacana, né? Pensar. Vocês fazem parte dessa história, né? Porque o que acontece? Começou lá em 1875, os imigrantes italianos. Por volta de 1910, você tem aí o começo das grandes cooperativas, né? A Salton nasce aí, a Aurora, né? Várias cooperativas começam aí. Garibaldi começa aí, né? Na década de 70, chegam aqui empresas multinacionais, né? Para mudar um pouco o cenário do vinho brasileiro. Então você tem a Chandon, a Bacardi Martini, você tem a Sigran, né? Você tem a Almaden, né? Que se instala. E aí começam a produzir vinhos finos, vinhos com uvas viníferas. Então se produzia muito vinho com uvas americanas, que é o que acontece ainda, a realidade brasileira ainda, né? Perfeito. Na verdade, ainda se produz, né? Grande parte do mercado brasileiro é feita de uvas americanas. 80% eu acho que se produz no Brasil. Mas, obviamente, cada vez mais a gente está trocando, né? Implantando vinhedas de uvas viníferas, né? E migrando para o suco com as uvas americanas. E aí com a chegada dessas empresas internacionais, né? Isso acordou os vinicultores brasileiros, né? Porque eles começaram na década de 1990 a produzir vinho fino. E a gente, em coisa de três décadas, né? Chegou onde a gente chegou, né? E além de comercializar, vocês também estão produzindo vinhos, né? A gente tem um pequeno projeto chamado Casa Água em Pinto Bandeira, de vinhos orgânicos, biodinâmicos, né? De fermentação espontânea, né? Um projeto ainda de 10, 15 mil garrafas. Esse ano a gente está produzindo 15 mil, mas... Você pode ver os rótulos aqui, nós estamos mostrando os rótulos para vocês. Isso, tem o Camel, o Igara. Mas a ideia também tem uma questão toda indígena, né? Com... por familiaridade mesmo, porque o meu avô tinha uma propriedade que era lindeira, uma reserva indígena, então havia um escambo muito grande entre as famílias, né? Entre os indígenas e a nossa família. E então a gente também resolveu aí fazer uma homenagem a eles. Então a nossa cápsula também é feita toda de artesanato, né? Que é uma homenagem que a gente prestou ao pessoal. Bom, para combinar com os vinhos brasileiros, nós vamos fazer hoje dois preparos brasileiros. O que você vai fazer, Pedro? Eu vou fazer uma rabada, uma rabada com polenta mole. Ixi, isso é muito bom, eu adoro isso. E eu vou fazer um bauru, um bauru paulistano, né? Bauru é um sanduíche tipicamente brasileiro, né? É muito gostoso. Na era do hambúrguer, né? O bauru sobrevive e com galadia, né? Um sanduíche muito gostoso, muito bem feito. Vocês vão ver que é muito fácil fazer. Pedro, vamos para a cozinha? Bora lá. Vamos lá, porque a conversa sempre é muito boa, mas a cozinha também, né? A gente gosta de cozinhar. Exatamente. Então, gente, nós vamos para a cozinha. Vamos bater um brinde aqui, saúde. Saúde, meu amigo. Nos vemos na cozinha. Para fazer a rabada, você vai precisar de... Um rabo de boi previamente aferventado. Uma cenoura ralada. Dois tomates picados em cubos. Duas cebolas picadas. Sal. Ervas secas. Pimenta do reino. Azeite de oliva. E uma garrafa de vinho tinto. Acompanhe a rabada com polenta mole. Bom, já estamos aqui na cozinha da Adega Nacional. Pedro, saúde. Saúde, meu amigo. Saúde para vocês, né? E o Pedro já está cozinhando. Como vocês viram, né? Começou aqui ele colocando a cebola, colocando alguns temperos na panela. Já colocou o rabo de boi que você deu uma pré-fermentada, né? Tem uma pré-fervida, né? Para tirar um pouco da gordura. Exatamente. Depois a gente refoga um pouquinho, coloca um pouquinho de cebola. Deixa ele dar mais uma refogada. E depois vem então com o tomate e com a cenoura. E tem uma polenta cremosa aqui, é em curso. Fantástica, né? Olha aqui. Ela já está explodindo os seus projéteis e sabor aqui, né? Fantástica, né? O Brasil está abrindo novos terroirs. Está plantando uvas diferentes. Saindo um pouco das tradicionais uvas francesas, né? Está entrando uva italiana, está entrando algumas uvas bem diferenciadas, né? E eu acho que isso é muito bom, né? Porque é uma vitivinicultura que está crescendo. O brasileiro está perdendo um pouco aquele preconceito, aquele receio de tomar vinho brasileiro. Acho que a pandemia fez um papel importante porque nunca os brasileiros venderam tanto vinho como na pandemia, né? Eu me lembro de ter conversado com alguns produtores e eles disseram exatamente isso, né? E projetos bonitos aparecendo, projetos inovadores aparecendo, né? Tem o pessoal da uva de champada diamantina, a serra catarinense. Cada dia tem um projeto novo aparecendo, pequenas vinificações. E eu acho que isso é fantástico. A diversidade de maneira geral, de terroir, né? E de pessoas também que estão envolvidas nesse mundo do vinho aí, que é um mundo com bastante diversidade, né? Beleza. Bom, seguinte. A rabada ali já está fervendo. O Pedro já já vai tapar essa panela. A polenta aqui está quase no ponto. E eu vou começar a fazer um sanduíche clássico paulistano, que é o Bauru. Bauru é um sanduíche que nasceu ali no Lago Paissandu, num bar chamado Ponte Chique, né? Quem fez esse sanduíche pela primeira vez foi um atendente que morava, veio da cidade de Bauru. E, portanto, era chamado de Bauru. E ele fez um sanduíche com rosbife, né? Colocou queijo derretido, pepino, tomate num pão francês e criou um clássico. Um clássico dos botecos de São Paulo. Está certo, o hambúrguer está na moda, mas o Bauru tem o seu lugar e um lugar muito de respeito. Eu vou terminar esse bloco, então, colocando o rosbife na panela. Eu vou fazer um rosbife na panela, não vou levar para o forno. Enquanto aqui vai cozinhando e a gente volta no segundo bloco para dar continuidade a isso tudo. Não sai da sua poltrona, a gente volta já já. Para fazer o Bauru clássico, você vai precisar de Essa receita rende quatro sanduíches. Essa receita rende quatro sanduíches. Bom, e vim, está de volta. O rosbife está na panela, vocês viram, encerrei o bloco mostrando ele. Rabada está na panela. Polenta quase pronta, né? Prontinha. Só fazer a finalizaçãozinha para servir bem quente, né? Perfeito. E nós estamos aqui falando um pouquinho do vinho brasileiro, né? Pedro, quantos estados hoje estão produzindo vinho fino no Brasil? Ah, João. Hoje, na verdade, quase todo o estado produz, né? Tirando a parte norte do país, mas a parte Bahia produz, Espírito Santo produz, Goiás produz, São Paulo produz, Paraná produz, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Claro que Rio Grande do Sul ainda com a maior produção. O bacana também é o seguinte, né? A criatividade brasileira. Porque quando começou a produzir vinho no Vale de São Francisco, muita gente disse isso é loucura, é loucura, é loucura. E de repente vingou, né? Vingou. O Projeto São Francisco vingou, faz um vinho gostoso, mais leve, né? E etc. Está fazendo até vinhos muito interessantes ali. O Xirá, por exemplo, né? Exatamente. Está se adaptando muito bem com a questão da dupla poda e tal. Pois é, a dupla poda é um negócio que começou ali a partir do sul de Minas, né? Perfeito. Pega ali aquela região mais sudeste de São Paulo, um pouco mais acima, né? Nordeste de São Paulo. Nordeste de São Paulo e sul de Minas. Sul de Minas, né? E aí se estendeu, foi para Goiás, Chapada Diamantina. Tem hoje na Serra do Espírito Santo, né? Explica um pouquinho a dupla poda para o telespectador. A questão da dupla poda, na verdade eu acho fantástica a ideia da dupla poda porque nós tínhamos nessas regiões um problema de chuva no verão, né? As águas de março vinham com força, né? E então começou-se a podar essa videira, né? A trabalhar essa videira, na verdade, com a questão para ela produzir, na verdade, no inverno. No inverno, exatamente. Onde nós temos então uma época um pouco mais seca, né? Exatamente. Então uma maturação melhor da uva, né? Contrariando o que acontece no mundo inteiro, nessas regiões se colhe a uva no outono e no inverno, né? É verdade. Enquanto todo o resto do mundo se colhe no verão, né? Então isso mostra muito a criatividade do brasileiro, né? A capacidade que o brasileiro tem de poder se adaptar às condições, né? E o vinho ganha muito com isso. Porque os vinhos que estão sendo feitos nessas regiões são muito bacanas. Muito bacanas. Vinhos com mais estrutura, mais potência, né? E mantendo a elegância, né? Me diga uma coisa. Aqui na loja, o que as pessoas mais procuram? Olha, João, como a gente está em Santa Catarina também, a venda de vinho catarinense é muito significativa, né? Hoje a gente dá preponderância, né? A gente gosta de trabalhar com o produto catarinense por uma questão também de proximidade, né? Ainda o vinho gaúcho é preponderante. Claro, porque responde aí por 90% da produção nacional. Acho que 98% da produção nacional. Pois é, então é muito... É uma coisa muito significativa. O Rio Grande do Sul realmente é o epicentro da produção de vinho no Brasil, né? E o Rio Grande do Sul também está se descobrindo a cada dia, né? Então saindo só da Serra, está indo para a Campanha, Serra do Sudeste, Campos de Cima da Serra. Exatamente. Então... É, realmente você tem dentro do Rio Grande do Sul vários terroirs produzindo vinhos diferentes. Totalmente diferentes. A Serra produzindo vinhos com um pouco mais de acidez, um pouco mais de tanino, os vinhos para envelhecer. A Campanha produzindo vinhos mais prontos, né? Mais macios, fáceis de beber. Você tem o espumante, né? Que é o vinho, grande vinho brasileiro, icônico do Brasil, né? O espumante, né? A conversa está muito boa, mas nós precisamos acabar esses pratos, porque nós temos aí que enfrentar a dureza de prová-los, né? Muito, muito. Então é o seguinte, eu vou terminar aqui o meu roast beef, né? Eu vou fazer o meu bauru. O Pedro vai terminar a rabada, você vai acompanhar o passo a passo. E a gente volta daqui a pouquinho à mesa provando tudo isso com dois vinhos bem bacanas que foram selecionados especialmente para acompanhar os pratos, né? Vamos trabalhar, Pedro? Bora lá, bora lá. Vamos trabalhar, vamos lá. Bom, gente, prato bacana, hein? Poxa vida, eu estou salivando, né? Mas também vou montar o meu aqui, que é para a gente comer de entrada, né? Nós vamos combinar com o vinho na entrada, um petisco muito paulistano, né? Que é o bauru clássico, você vai me ver montar aqui, é muito fácil, muito gostoso de fazer. Vamos montar ele, né? Bora lá, João. Bora lá. Música Tchau. 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 Chegamos à mesa, né Pedro? E está bonito. É como eu sempre digo, que parte desse cenário é comestível. Tem uma coisa boa no programa que é um pouco diferente. É verdade. E aqui, ó, já está à nossa frente o Bauru. Veja que bacana, o rosbife ficou bem rosadinho, ficou no ponto. Fiz na panela, você viu que dá para fazer na panela. Queijo derretido na água, ele ganha uma textura muito diferente. Pepininho, conserva, tomatezinho, sanduíche simples, mas muito bacana. Para combinar com ele, eu trouxe um vinho aqui de Santa Catarina. Prato de São Paulo e vinho de Santa Catarina, né? Eu trouxe um Abreu Garcia Cabernet Sauvignon Merlon Corte da Safra 2012. Uma bela safra brasileira, uma das grandes safras do Brasil. Esse vinho é feito ali no Planalto Serrano, em Campo Belo do Sul. É um vinho que tem passagem por barricas, uma passagem importante por barricas de Carvalho. E é um vinho que a gente nota aqui que nos aromas ele agrega muita coisa bacana. Ele tem fruta negra, ele tem especiarias doces, ele tem um pouco de couro, ele tem um pouco de tostado. É, ele traz alguma coisa de aroma terciário já, né? Pelo tempo de envelhecimento. Já é um vinho maduro, dez anos, né? Fantástico! Dez anos de evolução e, portanto, é um vinho muito bacana que eu acho que vai fazer um casamento muito gostoso aqui com o nosso... Expressa bastante a qualidade do vinho catarinense. Vamos comer? Bora lá! Vamos lá, vamos provar então esse sanduíche aqui. Hum, bom! Uma delícia! Gostou do sanduíche? Muito bom, João, gostei muito! Engraçado que o queijo fica molinho, né? O queijo na água tem outra textura do que o queijo frito. É verdade. Não, e a carne é espetacular também, né? Muito gostosa. Eu nunca tinha visto fazer roast beef na panela, então foi um aprendizado grande. Legal. Vamos provar com o vinho? Vamos lá. Vamos ver como é que fica com o vinho. Vamos lá. E aí, o que que achou? É um fantástico, fantástico o vinho da Gabriel Garcia. É um vinho gostoso, né? Tem uma boa estrutura, né? Bem estruturado, né? Eu gosto bastante também desses aromas já terciários que eles... de evolução de garrafa. Tiram um pouco da fruta, né? Exatamente. Mas ganha... Exatamente. Tem complexidade, é verdade. Bom, vamos então passar para o segundo prato que foi você que fez, né? Chegamos a essa belíssima rabada com polenta. Isso aqui tá me fazendo salivar, cara. Espero que seja bom também. Ah, eu tenho certeza. Não tenho a menor dúvida de que isso é muito bom. Beleza. Para combinar com esse prato, você trouxe um vinho daqui, né? Trouxe um vinho catarinense, né? Um cataterroir, um projeto muito bacana. E um vinho com bastante estrutura também, né? Com 14 meses de barrica. É... Novo ainda, né? Já degustamos um pouco aqui e vimos que ele tá bastante novo. Mas é um projeto fantástico. Um vinho que tem uma longa vida. E tem um equilíbrio muito grande entre fruta e madeira. Isso me agrada bastante também. E fantástico. Como uvas de São Joaquim, vinificado em videira. Olha só que bacana. Foi um grande enorme. Você comercializa aqui na Adega Nacional. Aqui na Adega Nacional tem de tudo um pouquinho. E é um vinho, então, mais estruturado. E esse vinho que safra é, Pedro? Safra 20, né, João? Foi uma excelente safra nacional. Outra safrona no Brasil, né? A safra das safras. É verdade. Fantástico o produto. Vamos provar esse prato e esse vinho? Vamos lá. Que fica esse casamento? Vamos lá. Espero que fique bom. Vamos lá. Tenho certeza. Excelente essa arrabada, hein? Ah, que bom. Que bom que gostou. É um prato que eu costumo fazer bastante aqui na loja. Vai chegando cliente. Uns comem. Outros com medo. Mas quando eu provo, eu gosto. Vou frequentar mais a sua loja. Por favor. É um prazer. Vamos provar com vinho. Você faz o comentário. A gente percebe que isso complementa bastante, né? O vinho e a arrabada não brigam. A gordura da arrabada ajuda bastante também na questão do Cabernet Sauvignon com estrutura. Exatamente, é. Acidez também, né? Acidez desse produto limpa bastante o palato. Então com a questão da gordura também. E sobressai um pouco da fruta do produto. É um equilíbrio bastante grande quando a gente bota ele na boca. É uma união. É verdade. Um complementa o outro, um no massacro o outro. Realmente é um casamento, uma bela humanização. Que tem estrutura. O vinho tem estrutura, né? E o prato tem que ter estrutura também. Exatamente. Bacana, gente. Olha, hoje fizemos pra vocês então cozinha brasileira com vinhos brasileiros. Vinho brasileiro é bom. Excelente. Cozinha brasileira é boa, né? E o casamento dos dois é melhor ainda, né? É verdade. Pedro, obrigado por nos receber aqui na Dega Nacional. Viu? Sua loja é muito bacana, viu? É legal, legal. É bacana, é férias. Eu realmente já vi os rótulos aqui. Olha, muito interessante, né? E, infelizmente, com isso o pão e vinho de hoje vai ficando por aqui. Ah, estamos aí. Estamos aí. Vai precisar da gente, né? Que as pessoas venham, usem a estrutura da gente aqui pra conhecer o que a gente produz de melhor no Brasil. É um prazer recebê-los, a gente está sempre à disposição. Obrigado, Pedro. Com isso, então, o pão e vinho de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos agradecendo os nossos telespectadores, os nossos patrocinadores, né? A nossa equipe de trabalho, né? Vamos bebendo sempre com moderação. Se beber, não dirije. E estarámos de volta na próxima semana, trazendo mais pratos gostosos pra você, mais sugestões de vinhos pra vocês. Ou seja, coisas boas pra sua mesa, pra sua vida. Pedro, vamos fazer um brinde? Saúde, meu amigo. Grande abraço a todos. Um abração. Um abraço. Até mais. Saúde. Pão e vinho. Apoio Wine Bar Vinheiros. Vinícola Abreu Garcia. Supermercado Hiper Select. Adega Nacional e Armazém Conceição.